A CIDADE NO BRASIL Dentro desta caixa estão os objetos que o meu pai usava diariamente. Nunca antes mostrados, mas tivemos todo o poder de lhe ver. Este é um relógio. O meu pai era uma pessoa extremamente vaidosa, gostava muito de relógios. Este não pela marca, pelo representa, não tem a ver com o valor, mas eram os objetos que ele mais usava. Hoje em dia, de vez em quando, a minha mãe usa, mas guarda religiosamente, porque ele quando gostava de algo, usava e fazia-se gosto. Não, não era nada pontual. Mas quando sabia que tinha que estar em algum sítio, lá ia. Mas estava sempre contrariado, não era uma pessoa pontual. Sim, é o seu pru ainda. Ainda, enfim, com a espera. A espera pode aparecer lá no final do dia. A CIDADE NO BRASIL Isto é um anel. Um anel que muitos sabem. Ele não era uma pessoa que usava muito anéis. Mas este era um anel que o acompanhava sempre, que usava. E é algo que ele gostava muito. Não sei a história do anel, mas sei que é algo como ele gostava. Pelo gosto que algum simbolismo tinha. E aqui está, para vocês verem. Está gasta e estava a ver, porque só agora é pela primeira vez que estou a pôr no meu dedo. Realmente que ele até está torto. Se calhar foi a dobrar o anel a ver os jogos do Benfica. Não sei, mas parece-me que sim. Estes talheres de prata pertencem a um faqueiro, pertencem aos meus pais. E eu tive todo o gosto de trazer para mostrar algo que para o meu pai tinha toda a importância de sempre comer com um faqueiro de prata. Em qualquer refeição, almoço ou jantar, quando tomei em casa, tinha sempre essa vontade e mesmo sempre nos mostrou. Lá em casa, a minha irmã, que tudo o que foi conquistado, até ele veio de um meio pobre, de miséria, de Moçambique. Mas sempre tudo o que nós conquistamos, até os pertences que ele sempre adquiriu, é que não vale a pena guardar. É usá-los diariamente, porque não podemos estar a guardar as coisas para uma ocasião especial, porque até essa ocasião especial pode nunca acontecer. Portanto, todos os dias são dias de celebração. Não ensino o simbolismo de ser um faqueiro de prata, mas para dizer as melhores coisas, como os copos de vinho de cristal que ele bebeu ao vinho, é para ser usado. E não se guarda pelo domingo, pelo dia de casamento, nem pelo Natal. Todos os dias são dias de celebração. Estão a olhar para isto, mas isto é um cartão que foi enviado pelo meu pai, que é uma altura em que eu fiz dez anos. Hoje ainda tenho 54. Ele estava nos Estados Unidos e enviou, naquela altura, cartões destes não existiam em Portugal. Como sabem, só passaram de 20 a 30 anos. Mas achei, porque é uma piada, guarda comigo, apesar de não estar em bom estado. Mas é muito mimoso, à altura, e foi uma surpresa. Não tínhamos muitos autógrafos, como devem calcular. Ele passava aos autógrafos, às pessoas, mas, geralmente, eu tenho um bom autógrafo com o meu pênis postal. Está assim rasgado, mas... Ele fez uma dedicatória, até fez um desenho de aqui, como eu era pequena, e dizia-me parabéns. E, realmente, há o dia assinado. 12 do 7 de 79. E acho que tinha que partilhar algo com vocês, porque acho que é o quarto também da minha vida e dele. Que não passou comigo o meu décimo aniversário, mas enviou-me este passado. E depois, depois, PS, fez o moniquinho hit. Achei uma piada. Hoje é dia de festa, para nós todos, e para ti, minha filha. Representa o começo da tua vida. 10 anos são 10 anos. Esperamos que a Sandra faça muitos e muitos anos. São os votos do teu pai, mãe e irmã. Eusébio. Esta cruz prata, como muitos conhecem, não é? Principalmente os benfiquistas, que era a cruz que ele usou durante muitos anos. Estavam nos postais que ele assinava, com a camisola aqui do Glorioso. É uma relíquia, e em vida ele ofereceu-me esta cruz. E tenho todo o orgulho de tê-la comigo. Durante uns tempos não usei. Mas, depois da morte dele, tive um período que usava sempre. Uso por uma temporada, ou uso... E até durmo com ela, não a retiro. E, depois da morte dele, usei. Até usava muito por dentro das camisolas, para ninguém a ver, porque, de prata ou não, tem sempre aquele valor. E as pessoas conhecem. Ele era religioso. Tinha sempre algo, a sua fé. Acreditava em Deus, não de ser cristão praticante. Porque era mais interiorizava, mesmo, a fé dele. E a fé. 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 Tchau, tchau.